Não sabem que eu vim de um outro lugar E eu fui enviado pra poder ganhar Sem chance de errar Não sabem que eu vim de um outro lugar De um outro lugar Mas longe de tudo E eu fui enviado pra poder ganhar Sem chance de errar Voltar pro meu mundo São todas as cartas na mesa Garopa lotando a represa Nós chegando a tarde surpresa Se virou se caça ser presa Tô colhendo frutos sem pressa Pegando com o suor da testa Só que te vi no beat maior Acabando com a festa Sabe que me viu sair de casa Mas quem diria eu pela madrugada Bota pra girar Sei que vai virar Depois que eu trasei não duvidar Meus manos drag dealer Mas domina uma vila Uma dose de mantila Bota pra gelar E vem pouca bandida E olha tipo vila Sua bunda hipnotiza Não dá pra inventar E olha duplex Eu bem flex Ela quer me dar Então vem fast flow do rex Que ela vai colar Não esquece no cdx Chegou pra bolar E eu tentei te avisar Só do melhor Só do melhor Só do melhor Essa vai foguei Duvidou Nós há mais de cem Decolou Olhando meu bem Imaginou Se você quer também Vou que vou Não sabem que eu vim de um outro lugar De um outro lugar Bem longe de tudo E eu fui enviado pra poder ganhar Sem chance de errar Voltar pro meu mundo Não sabem que eu vim de um outro lugar De um outro lugar Bem longe de tudo Eu fui enviado pra poder ganhar Sem chance de errar Voltar pro meu mundo São todas as cartas na mesa, garopas voltando a represa Não chega no ataque surpresa, se viram cê casa cê presa Fico olhando frutos sem pressa, brincando com o suro da testa Ei, cala e cala Yeah, man Qual é, Gabi? Qual é, Gabi, mano? Brampearam os iPhones e tudo, né? Vamos barrar pra nós trocar essa ideia aí, fechou? Sujou, sujou, cara, ele tá chegando, irmão